. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O melhor serve! É o time que nem a Eve! A verdade é muito acolhosa! É muito loucosa! Tem uma coisa que a gente tem que ir embora! Vamos passar a batalha aí! Muito obrigado pessoal, pessoal! Só tem que lembrar um detalhe assim, ó É que assim ó, terceiro house na batalha da armazeninha Com mais um garoto ensurdecedor Então é assim ó, com barulho pra sua batalha! Muito, 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 muito! Vou falar pra vocês que vocês vão falar